Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo e mais uma gameplay, dessa vez do game One Piece Dream Pointer, galera. Esse game aqui ainda não saiu no global, mas já saiu pra gente estar testando aqui, galera, no servidor chinês, né? Então a gente vai estar jogando aqui no servidor chinês pra poder mostrar um pouquinho da gameplay, como está o game, tá? Como é que está a qualidade gráfica, jogabilidade, como é que funciona toda essa parte aqui, ó. Já o comecinho já é fenomenal, tá? O comecinho, olha isso aqui, cara. Deixa eu jogar até um pouquinho isso aqui pra cima, a comecinha tá no máximo já. Olha isso, cara, olha isso! Para! Simplesmente incrível, esse comecinho pra mim foi assim, fenomenal, galera. Olha só que maneiro. Tá muito brabo o game, cara. Tá muito maneiro. Olha a qualidade gráfica desse jogo. Tá incrível a qualidade gráfica, cara. Tá muito boa mesmo. Aqui tá, ó, juntou as três cartas aqui, ó. Vamos jogar o ataque. Beleza, chutou aqui um, já foi todo mundo. Olha, tá mandando jogar pra cá. É claro que não tá em português, não tá em inglês, não tô entendendo nada. Eu vou fazer mais ou menos o que ele tá mandando fazer aqui, ó. Ó, clicamos aqui, trocamos para o especial. Nossa, hack, vamos lá, toma. Que isso! Isso sim, é um especial, cara. Cara, tá muito maneiro. Ó, o Kuma aí, né? Brabíssimo também. Só agora no mangá, cara, que tá explicando a história dele, né? A origem dele. E, cara, simplesmente fenomenal. Se você não leu o mangá ainda de One Piece, você tem que ler. Porque ela tá no 1100 e pouco, já tá explicando a história dele, da filha dele. Tá, pô, cara, tá muito, muito bom. Mas, enfim, vamos lá. Aqui o ataque, né? Começar com o ataque do Zo. Beleza. Deixa eu ver se vai dar pra dar um ataque com o Sanji. Ah, ganhamos mais cartas, tá vendo aqui, ó? É um sistema, galera, baseado de ataques, mas com cartas. Olha isso. Ah, é tipo um contra-ataque, cara. A habilidade dele, que bacana. Aqui temos o Sanji, né? Ó, combo. Combo entre os dois, hein? Calma, ó, o brabo aí. Ó, o brabo aí, filho. Pera que não tá em inglês, que eu não tô entendendo nada. Mas tudo bem. O áudio tá muito alto aqui. Deixa eu ver. Ó, tá se juntando a galera. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Pra não ficar muito alto. Olha a sombra. Iluminação. Olha só, parece umas poeirinhas saindo assim, né? Ó, Franky. Ó, Franky. Ó, Franky. Tem como, cara, não tem como Olha só Os bravos chegaram Olha, esse começo assim Já me deixou super hypado pra jogar esse jogo Muito, muito, muito hypado Olha só Ai, para, cara, para, não estou aguentando Aqui está terminando, baixando algumas coisinhas, não está vendo? Quase terminando de baixar, galera, 89% E ele vai mostrando toda essa parte aqui Da história, né? A gente vai acompanhando juntos aqui, ó Que isso é incrível, galera Incrível, incrível Muito maneiro, cara Muito maneiro Deixa eu ver se vai aparecer mais alguma coisa pra gente fazer Enquanto está baixando o game Vamos ver, vamos lá Eu acho que sim, cara O jogo é bem interativo, né? A gente não fica parado esperando o download, não Você está fazendo o download e vai fazendo aqui, né? Mas eu acho que essa parte vai ser travada Deixa eu ver Eu acho que aqui travou Eu vou dar um pause, galera Terminar de baixar Porque eu acho que aqui a gente não vai fazer nada diferente Pelo jeito aqui, né? E aí eu volto com a gameplay Pra vocês vai ser menos de um segundo Beleza? Voltamos aqui, galera Terminou de baixar Brabo demais, cara Brabo demais Para, para, para Olha isso, galera Que jogo incrível Já tem vários eventos aqui, né? Ele mostrando aqui Eu não estou entendendo nada Não estou entendendo nada Quando estou com o tradutor Porque se eu jogar o tradutor junto com Aqui o negócio dá ruim Aqui tem o tipo de login, né? O tap-tap e tudo mais Aí eu tenho que estar traduzindo Pra poder estar entrando aqui Calma aí Galera, eu tentei logar De tudo quanto é jeito no game, tá? Aquela parte lá É bem a introdução realmente Já dá pra ver um pouco do game, é claro Mas a introdução Eu vou fazer o seguinte Que eu estou tentando de outra plataforma aqui Estar baixando Eu vou fazer vários testes aqui Quando eu conseguir uma forma De logar, tá? Uma forma que dê pra todo mundo Logar tranquilamente Eu trago um próximo vídeo pra vocês Como baixar e logar, cara Eu acho que eu arrumei uma maneira Bem mais fácil aqui Pra gente estar logando Nesse game que está Simplesmente incrível, cara E aí, claro Que eu vou trazer pra vocês Como fazer login Como baixar Como fazer toda a parte aí Desse processo, beleza? Então, já deixa aquele likezão Se você curtiu essa introduçãozinha aqui Do game One Piece Esse Dream Pointer, né? Prometo que eu vou tentar Ao máximo, galera Trazer aí pra vocês Realmente a gameplay completa Aqui foi só mesmo Uma introdução aí Pra gente começar A conhecer um pouquinho Desse game que está incrível Ainda não lançou Aqui no Global Mas acredito que vai chegar No Global também aí E aí quando chegar É sucesso, cara Porque o game está incrível, beleza? Tamo junto É isso aí Deixa aquele likezão Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!